Fala galera, beleza? Eu sou o professor Araújo, esse aqui é o Física Faz Sentido, onde você encontra as melhores listas de exercícios de física da internet, vai por mim. E nesse vídeo aqui eu vou resolver a segunda parte da minha lista sobre gases perfeitos. A primeira parte tá num card que eu vou colocar pra você aqui em cima, certo? Então vai lá, clica e assiste a primeira parte se você ainda não assistiu. E o link pra lista de exercícios tá aqui embaixo, ó, na descrição do vídeo. Então vai lá, baixa essa lista, resolve tudo e vem tirar dúvida comigo. Ou vamos resolvendo juntos aqui pra você aprender tudo direitinho e tirar suas dúvidas. Legal? Vamos lá? Ó, a gente vai começar pelo exercício 8. Deixa eu mudar minha tela aqui rapidão. 8 não, pelo 9. A gente já fez até o 8. E vai começar agora pelo exercício 9. O 9, que é da Estadual do Ceará 2021, fala assim. Além da elevação do nível dos oceanos, o derretimento do gelo no Ártico tem como consequência a liberação de gás metano preso no gelo. Lançado na atmosfera, este gás potencializa o efeito estufa e favorece o aquecimento global. Imagine que uma bolha de 10 centímetros cúbicos desse gás se forme no fundo de um lago onde a temperatura é menos 23 graus Celsius e a pressão é de 5 atmosferas. Considerando o metano como um gás ideal, é correto dizer que o volume da bolha em centímetros cúbicos, quando ela estiver ligeiramente abaixo da superfície, onde a temperatura for de menos 13 graus Celsius, e a pressão de uma atmosfera será igual a quanto? Então a gente tem que dizer qual vai ser o volume da bolha em centímetros cúbicos quando ela chegar próxima à superfície. Bom, a gente tem aqui uma situação de transformação, né, em que você tem uma mudança da pressão, do volume e da temperatura. Nos casos de transformação dos gases, a gente usa a lei geral dos gases perfeitos, o famoso Piviti-Povotó. Então a pressão final vezes o volume final dividido pela temperatura final é igual à pressão inicial vezes o volume inicial dividido pela temperatura inicial. E tudo o que a gente precisa fazer agora é substituir os valores que ele deu, tomando cuidado, óbvio, com as unidades de medida, principalmente de temperatura. Então vamos lá. Pressão inicial. A pressão inicial no fundo do lago, desculpa, final, né, a pressão final na superfície do lago é de uma atmosfera. Então eu vou colocar aqui, ó, 1 atm. O volume final é justamente aquilo que eu quero descobrir. E a temperatura final é menos 13 graus Celsius. Galera, a gente não pode colocar a temperatura em graus Celsius, então eu vou calcular aqui o valor dela em Kelvin. Essa temperatura final vai ser menos 13 mais 273. Por quê? Para transformar uma temperatura de Celsius para Kelvin tem que somar 273. E isso vai dar 260 Kelvin. 260 Kelvin. Aí eu coloco aqui na minha conta 260. Agora, a pressão inicial era de 5 atm. O volume inicial, 10 cm³, vamos colocar isso aqui, ó, 5 atmosferas, 10 cm³. E a temperatura inicial era de 23 graus Celsius, e a gente tem que transformar para Kelvin também. Então vai ficar a temperatura inicial igual a menos 23 mais 273, o que é igual a 256, o que é igual a 250 Kelvin. E é esse valor que eu vou colocar aqui na nossa conta, 250. E aí vai ficar volume final igual a 260, que a gente passa multiplicando, o 5 vezes 10, também conhecido como 50, dividido por 250. Aí, repara o seguinte, ó, a gente tem aqui 50 dividido por 250, que é a mesma coisa que 1 quinto, e aí sobra volume final igual a 1 quinto de 260, ou 260 dividido por 5, né? 260 sobre 5, que é a mesma coisa que 52. 52 cm³. Então, olha só, a bolha, ela passa de 10 cm³ para 52 cm³. ela se expande à medida que vai subindo, a pressão vai diminuindo, e a temperatura vai aumentando. Legal? A alternativa correta, a alternativa C, já vamos escrever aqui, ó, C de coração, representa o amor que a gente tem pela física, coisa linda. Feito? Vamos para o 10, esse aqui é da Santa Casa de Medicina de São Paulo, olha que baco, né? Paul Bert, que viveu de 1833 a 1886, que é considerado o pioneiro do estudo da fisiologia da altitude, montou no seu laboratório na Universidade de Sorbonne, uma câmara de descompressão, grande o suficiente para permitir a um homem sentar-se confortavelmente no seu interior, para simular os efeitos da altitude. Suponha que em um de seus estudos, o Bert tenha fechado uma pessoa na câmara, contendo inicialmente 120 mols de ar, e após fechá-la, reduzido a pressão para 60% do valor inicial, sem que houvesse alteração da temperatura e do volume do ar no interior da câmara. Considerando o ar como um gás ideal, a quantidade de mols de ar retirados da câmara após o seu fechamento foi quanto? Tá, legal. Esse exercício é bacana, é diferente da maioria, porque ele não considera um sistema fechado, um sistema onde a quantidade de matéria é constante. Nesse sistema, você tem a retirada de ar de dentro da câmara, por isso você tem uma variação do número de mols, uma variação da quantidade de matéria. E na hora da gente escrever a nossa lei geral dos gases perfeitos, o famoso PIB tipo Avató, a gente tem que considerar o número de mols também. Então fica assim, ó, pressão final vezes volume final sobre, ó, número de mols final vezes temperatura final igual a pressão inicial vezes volume inicial sobre o número de mols vezes a temperatura iniciais. Então o número de mols, ele permanece na equação da nossa lei geral dos gases perfeitos. O que eu posso tirar nesse caso é a temperatura, porque ela é mantida constante, e o volume, porque ele também é mantido constante. E aí lembrando que a pressão é reduzida a 60% do valor inicial, tá aqui, ó, 60% do valor inicial, eu posso afirmar que a pressão final é igual a 0,6 vezes a pressão inicial, onde 0,6 representa 60%. Jogando isso na equação, junto com o número de mols inicial que a gente tinha, 120 mols, tá aqui, ó, eu vou encontrar pressão final 0,6 PI dividido pelo número de mols que sobrou na câmera igual a pressão inicial dividido pelo número de mols inicial, 120. 120 mesmo, deixa eu ver aqui, cadê, cadê? Isso, 120 mols. Aí eu posso cortar pressão inicial de um lado com pressão inicial do outro e isolar o NF. isolando o NF, a gente vai encontrar NF igual a 0,6 vezes 120, o que é igual a quantos? 72, né? Então, isso vai dar 72 mols. toma muito cuidado para não dar essa resposta, 72 mols, nem verifiquei aqui, deixa eu ver se tem. Ó, para a sua sorte, não tem essa resposta, né? Mas se eles colocassem uma alternativa 72, muita gente marcaria. Por quê? o que ele quer não é o número de mols final, é quanto que foi retirado, ou seja, a variação do número de mols. E aí a gente pode dizer que essa variação é o número de mols final menos o número de mols inicial, 72 menos 120. e essa variação do número de mols vai ser menos 48. Menos 48 mols, onde o menos significa o quê? Que foram retirados 48 mols de gás de dentro da câmera. Como foi justamente essa pergunta, quanto que foi retirado, eu não preciso do valor do sinal negativo e vou marcar a alternativa A. Olha que maravilha. Opa, caneta errada. Vamos botar bonitinho aqui. A de amor. Coisa mais linda. Então tá feito aí o 10 da Santa Casa de Medicina de São Paulo. Vejam aí se tem alguma dúvida. Se tiver, já sabe, né? Coloca aquele comentário bacana aqui que eu vou te responder. e já aproveita, curte o vídeo, se inscreve no canal, todas essas coisas aí que você já sabe. Bom, vamos pro 11 então. Mais um aqui da Medicina Albert Einstein. Esse cara fala pra gente que determinada massa constante de gás ideal sofre a transformação cíclica ABCDA representada no diagrama pressão por volume. Sendo T a temperatura absoluta desse gás em cada um dos estados indicados no diagrama afirma-se o quê? E aí, ó, repara nas respostas. A gente tem que ver qual ou quais temperaturas são iguais. Então, se a temperatura B igual a C, se a temperatura C igual a temperatura de D, se a de B igual a D, e por aí vai. Galera, tem duas formas da gente resolver esse exercício e uma delas que eu vou fazer agora a primeira é muito simples. Você tem que lembrar que pra que dois estados diferentes de um gás tenham a mesma temperatura, eles devem estar situados sobre a mesma isoterma. Lembra da isoterma? Isoterma é aquela curva que contém todos os estados que estão à mesma temperatura. e ela representa a transformação isotérmica. Eu vou fazer um desenho aqui da isoterma, mais ou menos, ó, no gráfico da pressão pelo volume. A isoterma tem um formato de hipérbole, algo mais ou menos assim. Então, pra uma temperatura 1, eu tenho uma certa isoterma. Pra uma outra temperatura, eu posso chamar de T2, tenho outra isoterma. E para uma outra temperatura T3, eu tenho outra isoterma. Nesse caso aqui, desse desenho que eu fiz, a temperatura 1 é menor do que a temperatura 2, que é menor do que a temperatura 3. Vou até escrever isso aqui, ó. Quanto mais afastado dos eixos, mais afastada dos eixos, estiver a isoterma, maior a temperatura que ela representa. E aí, olha só, olhando pra esse gráfico, quais são os únicos dois pontos que podem estar sobre uma mesma isoterma? Enxergou? Só podem ser os pontos B e D. B e D. Porque, olha só, a única isoterma que pode passar por dois pontos seria uma que passa aqui primeiro pelo B, e aí depois passa pelo D. Uma isoterma que passasse pelo ponto C não passaria por nenhum outro ponto e a mesma coisa uma isoterma que passasse pelo ponto A, não passaria por nenhum outro ponto. Então, só pode ser TB igual a TD. Alternativa C. Mas você vai pensar, caramba, e se eu não pensasse nisso na isoterma, eu tenho uma conta pra fazer aí que pode me mostrar que as temperaturas de B e D são iguais? Sim. Você pode dizer que para uma temperatura T constante, para T constante, partindo do Pivit e Povotó, lei geral dos gases perfeitos, P1V1 sobre T1 é igual a P0V0 sobre T0. A gente vai poder cortar as temperaturas já que elas são iguais. E aí nós temos para uma temperatura constante, o produto da pressão pelo volume constante também, ou seja, pressão de um ponto vezes volume é igual a pressão do outro ponto vezes volume. Se você pegar os pontos B e D, vamos colocar aqui, ponto B, pressão em B vezes volume em B é igual a 4P0 vezes V0. Pressão em B é 4P0, volume é V0. Então, fica 4P0 vezes, opa, 4P0, né? vezes V0. Olhando agora o ponto D, a gente tem pressão PD vezes volume VD igual a P0 vezes 4V0. Então, fica P0 vezes 4V0. E se você comparar os dois, você vai ver que são iguais, né? O 4 ali do P0 vezes 4V0 eu posso passar pra frente, mudar a ordem e aí eu concluo que como a pressão VB vezes o volume VB é igual a pressão PD vezes o volume VD a temperatura em B é igual a temperatura em D. Bonito, né? Então, tá aí, ó, aqui a gente vai de um jeito, vai do outro, resolve assim, resolve assado, não tem dúvidas no final e a alternativa correta é a alternativa C. E aí? Tudo ok? espero que sim, espero que estejam entendendo tudo, se tiver dúvida já sabe, deixa a mensagem e vamos para o 12 da FAMERP, agora começando com exercícios discursivos, né? O 12 fala assim, A atmosfera de Marte é composta predominantemente por dióxido de carbono e nas proximidades da superfície apresenta temperatura média de menos 23 graus Celsius e pressão média de 500 Pascal. considerando que o dióxido de carbono seja um gás ideal e que a constante dos gases seja igual a 8,3 joule por Kelvin vezes mol, calcule o volume em metros cúbicos ocupado por um mol de dióxido de carbono sujeito às condições atmosféricas próximas à superfície de Marte. Então vamos lá! A gente sabe que a constante universal R é 8,3 joule por Kelvin vezes mol ou por mol vezes Kelvin como a gente costuma escrever. Sabemos também que o número de mols é igual a 1 porque ele quer saber o volume ocupado por um mol de Kelvin. Está aqui, um mol de Kelvin, um mol de dióxido de carbono. Então N é igual a 1 a pressão próxima à superfície é de 500 Pascal e a temperatura menos 23 graus. Então pressão 500 Pascal e a temperatura menos 23 graus Celsius que eu preciso transformar em Kelvin somando 273 a gente vai chegar em 250 Kelvin. Temos P, T, R e N só falta o volume e a gente vai descobrir isso usando a equação de Clapeyron PV é igual a NRT PV é igual a NRT. Então vai ficar 500 ou 5 vezes 10 a 2 vou escrever assim que fica mais bonitinho vezes o volume é igual a 1 vezes 8,3 multiplicado por 250 aí quando eu deixa eu trocar S250 por 2,5 vezes 10 a 2 também para combinar com 500 lá do outro lado já posso até cortar 10 ao quadrado com 10 ao quadrado e passo 5 dividindo então vai ficar o volume igual a 1 vezes 8,3 dá 8,3 vezes 2,5 dividido por 5 o que é igual a 4,15 então esse volume V é igual a 4,15 metros cúbicos resolvido o item A beleza então ele deu as grandezas que a gente tinha de pressão número de mols temperatura constante universal e aí só faltava encontrar o volume usa a equação de Clapeyron no item B ele fala que a nave norte-americana enviada a Marte transporta um veículo que se deslocará pela superfície do planeta nesse veículo foi colocada uma placa de alumínio de dimensões 8 centímetros por 13 centímetros quando a 27 graus celsius com um símbolo em homenagem aos profissionais de saúde que trabalharam no atendimento a pacientes acometidos por covid-19 sabendo que o coeficiente de dilatação linear do alumínio é 2,2 vezes 10 a menos 5 graus celsius a menos 1 calcule de quantos centímetros quadrados diminuirá a área dessa placa na superfície de Marte tendo como base a sua área na terra a temperatura de 27 graus celsius bom isso aqui já não é mais de gases perfeitos esse é um problema de dilatação térmica dilatação superficial para ser mais exato onde a equação que a gente precisa usar para descobrir o quanto que variou a superfície da placa é delta s igual a s zero vezes beta vezes delta teta onde delta s é a variação da área s zero a área inicial beta o coeficiente de dilatação superficial e o delta teta é a variação de temperatura vai ficar delta s igual ó essa placa ela tem 8 por 13 centímetros então a gente vai colocar aqui no lugar da área inicial 8 vezes 13 aí ele disse pra gente que o coeficiente de dilatação linear linear do alumínio é igual a 2,2 vezes 10 a menos 5 galera coeficiente de dilatação linear é o que a gente chama de alfa o beta coeficiente de dilatação superficial é igual ao dobro do linear ou seja 2 vezes alfa que nesse caso vai dar quanto o dobro de 2,2 é 4,4 vezes 10 a menos 5 graus celsius a menos 1 então é esse valor que eu vou colocar aqui na minha equação 4,4 vezes 10 a menos 5 e a variação de temperatura variação de temperatura é final menos inicial a temperatura final é menos 23 graus celsius e a inicial é 27 vamos ficar menos 23 menos 27 e eu sei que você vai pensar aí poxa não tem que transformar em kelvin não aqui a gente não precisa porque está falando de variação de temperatura e as variações de temperatura são sempre iguais nas escalas celsius e kelvin por isso eu não preciso transformar aí a gente vai ter então delta s variação da superfície da placa igual a 8 vezes 13 quanto que dá 8 vezes 13 dá 104 104 multiplicado por 4,4 vezes 10 a menos 5 multiplicado por menos 23 menos 27 que dá menos 50 e aí temos esse delta s igual vamos pensar aqui 104 4 vezes 50 isso vai dar 505 mil 5 mil e 200 negativo então menos 5 mil e 200 mesmo se eu não me engano é isso mesmo então menos 5 mil e 200 multiplicado por 4,4 vezes 10 a menos 5 esse 5 mil e 200 eu escrevo como 5,2 vezes 10 elevado a 3 e multiplica por 4,4 vezes 10 a menos 5 e aí não tem como escapar agora né tem que fazer essa essa continha rápida aí do 5,2 vezes 4,4 e eu não tenho vergonha nenhuma de pegar a calculadora para fazer isso você na prova não vai pegar a calculadora sinto muito mas a gente aqui pode então vai dar 22,88 então 22 ele nem falou aproximadamente então vamos colocar aqui menos 22,88 vezes 10 a menos 2 centímetros quadrados dá uma lidinha de novo na pergunta que é a seguinte calcule quantos centímetros quadrados diminuirá a área dessa placa então a resposta é a área da placa diminuirá 22,88 vezes 10 a menos 2 centímetros quadrados pode deixar assim ou se quiser pode colocar 0,2288 aproximadamente 0,23 como você achar melhor mas esta é a nossa resposta 22,88 vezes 10 a menos 2 centímetros quadrados e aí beleza tranquilo vamos para o exercício 13 está acabando só falta 13 14 15 agora o 13 da Unicamp 2021 segunda fase fala assim o Aconcagua é uma montanha da cordilheira dos Andes com aproximadamente 7 mil metros de altitude a mais alta fora da Ásia o gráfico abaixo mostra curvas padronizadas da pressão e da temperatura do ar atmosférico em função da altitude o ar comporta-se como um gás ideal e pode-se usar a constante R igual a 8 joules por mol vezes Kelvin para a constante universal dos gases perfeitos calcule o volume molar do ar no pico do Aconcagua que é dado pela razão V sobre N ou seja pelo volume do ar V dividido pelo correspondente número de moles vezes N então ele tem a gente tem um gráfico aqui que mostra a temperatura e a pressão em função da altitude a altitude está aqui embaixo e ele quer que você calcule V sobre N chamado volume molar como que eu chego nisso bom eu vou partir da equação de Clapeyron a equação de Clapeyron é a famosa PV igual a N R T a pressão eu passo para a direita dividindo e o número de moles eu passo para a esquerda dividindo também e aí eu fico com V sobre N igual a R vezes T sobre P hum bacana o R ele mandou a gente usar igual a 8 então está aqui no texto no enunciado 8 Joules por mol vezes Kelvin sistema internacional agora para 7 mil metros de altitude está aqui o 7 estou marcando no gráfico para 7 mil metros a gente vai achar primeiro a temperatura vem aqui na linha do 7 mil aí você chega na curva de cima que é a temperatura e essa temperatura está sendo dada aqui do lado direito 240 Kelvin então pela leitura do gráfico a temperatura é 240 Kelvin e a pressão volta lá no gráfico ó pega aqui a linha dos 7 mil metros de altitude e aí a pressão vai ser lida aqui ó do lado esquerdo essa pressão é de 0,4 vezes 10 a 5 o Pascal repara que tem o 10 a 5 aqui ó não esquece dele então a gente vai colocar aqui 0,4 opa nossa deu uma bugada aqui foi lá para o começo da lista calma 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 aqui voltamos 0,4 0,4 vezes 10 a 5 Pascal pronto esse volume molar volume de cada mol V sobre N é igual a quanto ó 8 dividido por 0,4 galera dá 20 e aí sobra 20 vezes 240 que dá 4.800 são 4.800 dividido por 10 a 5 4.800 é 4,8 vezes 10 ao cubo e quando a gente divide por 10 a 5 acaba dando 4,8 vezes 10 elevado a menos 2 metros cúbicos 4,8 vezes 10 a menos 2 metros cúbicos legal né então esse é o nosso resultado sabe o que eu acho legal também a gente pensar nos resultados olha que bacana a gente sabe principalmente de assistir jogo de futebol na Bolívia né e lá na altitude o ar é mais rarefeito então quando você vai em um lugar muito alto o ar é mais rarefeito o que significa isso? que você tem menos moléculas no mesmo volume né quando você está na altitude e a gente sabe da química por exemplo que 1 mol de gás ideal em condições normais de temperatura e pressão vai ocupar 22,4 litros lá no alto do 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 a concagua a 7 mil metros a gente está vendo aqui por essa conta que 1 mol de ar considerado gás ideal vai ocupar 4,8 vezes 10 a menos 2 metros cúbicos o que significa 48 litros olha só 48 litros a mesma quantidade de ar vai ocupar um volume muito maior ou seja as moléculas estarão mais distantes umas das outras e por isso a gente pode dizer que lá no alto o ar vai estar muito mais rarefeito do que aqui embaixo no nível do mar legal né então é uma coisa bacana para a gente pensar quando resolve os exercícios agora o ETNB não tem nada a ver com gases perfeitos mas já que está aqui eu vou resolver com vocês também ele fala assim a radiação solar que atinge a superfície da terra é em parte absorvida pelas moléculas e partículas da atmosfera sendo que a fração transmitida que chega ao nível do mar é menor do que aquela que atinge as altitudes elevadas a figura abaixo mostra a curva de transmitância em função do comprimento de onda da radiação eletromagnética solar para um ponto ao nível do mar nas regiões do visível e do infravermelho então está aqui esse é o gráfico que ele falou transmitância em porcentagem certo em função do comprimento de onda em micrometros ele falou que a gente tem aqui duas janelas de alta transmitância são os pontos aí as partes os comprimentos de onda para os quais você tem uma transmitância mais alta uma porcentagem mais alta aí o que ele fala aqui nessa curva podem se ver duas largas janelas de alta transmitância no infravermelho sabendo que a energia de um fóton é dada por E igual a H vezes F sendo H constante de Planck 4 vezes 10 a menos 15 elétron volts vezes segundo e F a frequência da onda eletromagnética encontra a menor energia dos fótons transmitidos por essas janelas no infravermelho a velocidade da luz é 3 vezes 10 a 8 metros por segundo esse é aquele exercício que você lê e fala o que eu faço aqui até porque ele é um exercício de física moderna que fala sobre fóton sobre a energia carregada por um fóton mas como a impressora começou a dar xelique aqui não liga mas como todo exercício de física moderna da Unicamp ele dá pra gente as equações e dá tudo que a gente precisa pra resolver então o que a gente sabe a gente sabe que a energia de cada fóton é igual a uma constante multiplicado pela frequência e da ondulatória a gente também sabe que a velocidade de propagação das ondas é igual ao comprimento de onda da λ vezes f da frequência no caso das ondas eletromagnéticas a velocidade é a velocidade da luz c então fica c igual a λ vezes f e consequentemente a frequência é igual a c sobre λ substituindo uma equação na outra eu posso dizer que a energia de cada fóton é igual a h vezes c dividido por λ então essa é a energia de cada fóton e o que que ele pediu pra gente ó cadê aonde que tá sabendo que a energia do fóton é dada por tal 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 encontre a menor energia dos fótons transmitidos por essas janelas galera repara aqui ó que a energia é inversamente proporcional ao comprimento de onda como o λ tá dividindo quanto maior for o comprimento de onda menor a energia logo se ele quer a menor energia ele quer que a gente pegue o menor comprimento de onda e o menor comprimento de onda das duas janelas vai ser 3 3 micrometros 3 vezes 10 a menos 6 metros ó vou até escrever aqui vai ficar mais bonitinho o seguinte que a energia mínima é igual a constante de Planck vezes a velocidade da luz dividida pelo λ máximo opa então peraí volta lá eu quero o maior λ maior λ não é 3 o maior λ vai tá aqui ó entre o 13 e o 15 14 vou até escrever aqui embaixo que o λ máximo para essas janelas é igual a 14 micrometros agora sim a gente tem a energia mínima igual a h 4 vezes 10 a menos 15 4 vezes 10 a menos 15 multiplicado por c 3 vezes 10 elevado a 8 que é a velocidade da luz dividido pelo λ máximo 14 vezes 10 a menos 6 metros 14 micrometros então vai ficar a energia mínima igual a 4 vezes 3 12 vezes 10 elevado a menos 15 mais 8 menos 7 dividido por 14 vezes 10 a menos 6 aí você pode deixar isso na forma de fração não é nenhuma vergonha certo principalmente numa prova discursiva 12 sobre 14 dá 6 sétimos 6 sobre 7 um pouquinho menos que 1 vezes 10 elevado a menos 7 dividido por menos 6 10 a menos 1 então 6 sétimos vezes 10 a menos 1 o que? elétron volts que é a unidade de energia que aparece na constante de Planck só fazer a conta bonitinha aqui pra ver 6 dividido por 7 0,85 aproximadamente então essa é energia mínima energia mínima é aproximadamente 0,87 vezes 10 a menos 1 0,86 6 vezes 10 a menos 1 então dá 8,6 vezes 10 a menos 2 elétron volts ok? beleza? então tá feito resolvido o nosso exercício número qual foi esse? número 13 simbora pro 14 tomar uma aguinha que é importante galera 14 o Veste 2021 o modelo simplificado de uma panela de pressão consiste em um recipiente cilíndrico provido de uma tampa com borda emborrachada que previne a saída de vapor no centro da tampa sobre um orifício de área A repousa uma válvula de massa M que pode se deslocar verticalmente sem atrito e que impede que a pressão P interna à panela ultrapasse um valor limite a pressão atmosférica e a aceleração da gravidade no local de operação da panela são respectivamente P0 e G a liste todas as forças que atuam verticalmente sobre a válvula num instante em que ela está em perfeito contato com a tampa na panela vamos lá tenho aqui a válvula e eu tenho que listar todas as forças verticais que atuam sobre ela a primeira força que a gente sempre pensa em desenhar a primeira que eu vou colocar aqui é o peso a força gravitacional o peso legal como essa panela está apoiada pelo menos uma bordinha sobre a tampa então existe uma reação a essa força de apoio que é a força normal vou colocar aqui a força normal para cima você pode até falar mas não tem o normal dos dois lados tem sobre todos os lados ali da bordinha mas a gente representa uma única força não representa uma força para cada pontinha de contato a gente representa a força normal além disso a gente tem o vapor dentro da panela a pressão interna da panela empurrando essa válvula para cima então vou colocar aqui uma força para cima exercida pelo vapor dentro da panela pelo ar dentro da panela que empurra a válvula então vou colocar aqui chama essa força de força interna e ao mesmo tempo a atmosfera que está fora da panela empurra essa válvula para baixo então você tem que levar em consideração também a força exercida pela atmosfera sobre essa válvula essa aqui eu vou chamar de F ATM a força exercida pela atmosfera então tá aí são essas as quatro forças peso e normal força interna exercida pelo gás que está dentro da panela e a força atmosférica que é exercida pela atmosfera sobre essa válvula para baixo e vamos para o B no item B ele fala assim deseja-se que a panela atinja uma pressão interna de operação não inferior não inferior a 2p0 por outro lado os materiais de que ela é feita são capazes de suportar uma pressão interna máxima igual a 3,5p0 além da qual a panela explode qual deve ser a faixa de valores da massa M da válvula para que a panela funcione segundo as especificações vamos lá então vou até escrever aqui que a pressão interna ela deve ser maior do que 2 atm pressão interna maior do que 2 atm só que menor do que 3,5 atm transformando isso em unidades do sistema internacional eu vou colocar aqui 2 vezes 10 a 5 pascal tem que ser menor do que a pressão interna da panela e tem que ser menor do que 3,5 vezes 10 elevado a 5 pascal beleza agora o que mais que a gente pode fazer ah não tem um pequeno erro aqui não era 2 atm nem 3,5 atm olha o meu vacilo aqui vou apagar essa parte era p0 né mas ele não deu pra gente a relação entre atm e pascal então é 2 p0 e 3,5 p0 assim fica mais bonitinho mais fácil agora vamos pensar o seguinte o que que é necessário pra manter a pressão da panela nesse intervalo é necessário que fora desse intervalo abaixo de 2p0 essa válvula permaneça em contato com a panela impedindo o vapor de sair e acima de 3,5 p0 essa válvula tem que subir deixando o vapor escapar pra não deixar a pressão ficar alta demais e pra que essa essa válvula permaneça em contato com a panela permaneça em repouso a gente pode dizer que a força resultante sobre ela tem que ser igual a zero para que a válvula fique em equilíbrio devemos ter a força resultante sobre ela igual a zero e a força resultante nesse caso é o que? as forças que empurram a válvula pra baixo menos as forças que empurram pra cima ou o contrário vou pegar as forças que empurram pra cima menos as forças que empurram pra baixo então fica força interna mais normal que empurram pra cima igual ao peso mais a força da atmosfera que empurram pra baixo quando a válvula tiver na iminência na iminência de sair do equilíbrio na iminência de perder o contato com a panela deixando o vapor escapar o que acontece? ela vai estar perdendo o contato com a panela então ela vai estar deixando de ter uma força normal a força normal ela vai ser igual a zero então aqui na iminência do deslocamento do deslocamento da válvula a normal é igual a zero e aí com isso sobra força interna igual ao peso mais a força exercida pela atmosfera como como que eu calculo a força interna exercida pelo gás que está dentro da panela se pressão é força sobre área ó como pressão é igual a força sobre área eu posso dizer que essa força exercida por um gás é igual a pressão multiplicada pela área interna a força interna vai ser igual a pressão interna multiplicado pela área do êmbolo que no caso é a válvula tem que ser igual ao peso que é a massa vezes a gravidade vamos trocar já a massa vezes gravidade mais a força da atmosfera que é a pressão atmosférica P0 multiplicado pela área esse P0 vezes a área eu vou passar para o lado esquerdo então fica pressão interna vezes a área menos P0 vezes a área igual a m vezes g e a massa dessa válvula vai acabar sendo igual a quanto se do lado esquerdo eu colocar o a em evidência fica pressão interna menos P0 vezes a todo mundo dividido por g E aí usando os valores máximo e mínimo da pressão interna a gente sabe que essa pressão interna tem que estar entre 2 P0 e 3,5 P0 eu posso dizer que a massa mínima é igual a pressão interna mínima 2 P0 menos P0 vezes a sobre g vezes a dividido pela gravidade g o que é igual a P0 vezes a sobre g e a massa máxima é quando eu tenho a pressão interna máxima pressão interna máxima 3,5 P0 menos P0 vezes a dividido por g e isso vai ser 3,5 menos 1 2,5 P0 vezes a sobre g resumindo a massa deve estar entre P0 vezes a sobre g e 2,5 P0 vezes a sobre g na verdade deixa eu só ver mais uma coisa aqui ele falou que a pressão não pode ser inferior a 2,5 nem superior a 3,5 então nesse caso não é nem menor maior é menor igual maior igual então essa é a resposta correta para o item B bonito né e no item C finalmente ele fala assim suponha que a panela vedada esteja sobre a chama do fogão e que seu interior esteja completamente ocupado por uma mistura de ar com vapor d'água utilizando Nmol de gás que pode ser considerado ideal nesse momento a pressão interna é P1 e a energia cinética média das moléculas do gás no gás é E1 ao longo de mais algum tempo com a panela ainda perfeitamente vedada a chama do fogão transfere energia para o gás e eleva a energia cinética média das moléculas para um valor E2 que é 10% maior do que E1 determine a razão entre o valor P2 da pressão interna nesse instante final e o seu valor inicial P1 galera como eu já disse lá no primeiro exercício da lista se eu não me engano a temperatura de um gás é diretamente proporcional a sua energia cinética média a energia cinética média das moléculas a energia cinética média das moléculas é igual a uma constante vezes a temperatura ele falou para a gente que a energia cinética das moléculas é aumentada em 10% afinal é 10% maior do que a inicial o que significa que essa energia cinética final é C2 é igual a 1,1 vezes a energia cinética inicial Ec1 e aí se energia cinética e temperatura são diretamente proporcionais eu posso dizer que a temperatura 2 também é igual a 1,1 vezes a temperatura 1 humm bacana e agora eu posso jogar isso lá no meu pivot de Povató na lei geral dos gases perfeitos a pressão P2 vezes o volume V2 dividido pela temperatura T2 é igual a P1 V1 sobre T1 como o volume da panela permanece constante eu posso cortar os volumes e no lugar do T2 eu coloco aquele 1,1 T1 então vai ficar P2 dividido por 1,1 T1 igual a P1 dividido por T1 aí eu posso cortar o T1 dos dois lados e vou olhar de novo o que ele perguntou ele perguntou pra gente a razão razão entre o valor P2 da pressão interna nesse instante final e o seu valor inicial P1 isolando P2 sobre P1 P2 sobre P1 a gente encontra o valor de 1,1 olha olha que beleza maravilha puxado esse principalmente o item B mas está resolvido esse exercício da FUVEST segunda fase 2021 no item A desenhamos todas as forças no item B determinamos a massa máxima e mínima pra essa válvula e no item C determinamos aqui a razão entre as pressões final e inicial e aí finalmente vamos aqui pro último exercício da lista nem acredito o exercício 15 da AFA 2022 esse é legal ele fala assim para encher o pneu de sua bicicleta um ciclista conforme figura a seguir dispõe de uma bomba em formato cilíndrico cuja área de seção transversal A é igual a 20 cm quadrados a mangueira de conexão M é indeformável e tem um volume desprezível o pneu dianteiro da bicicleta tem um volume de 2,4 litros e possui inicialmente uma pressão interna de 0,3 atm a pressão interna da bomba quando o êmbolo E está todo puxado a altura H de 36 cm é igual a 1 atm considere que durante a calibragem o volume do pneu permanece constante e que o processo é isotérmico com temperatura ambiente de 27 graus celsius nessas condições para elevar a pressão do pneu até 6,3 atmosferas o número de repetições que o ciclista deverá fazer movendo o êmbolo até o final do seu curso é igual a quanto? Então olha só que bacana o que acontece aqui desculpem o ciclista tem um pneu que está com uma pressão de 0,3 atm e ele quer elevar essa pressão até 6,3 atm e ele vai fazer isso bombeando o ar da bomba para o pneu então o ar que está na bomba vai passar para o pneu certo? cujo volume permanece constante quando ele faz isso todo o ar que está na bomba passa para o pneu então eu posso dizer que o número final de mols de ar dentro do pneu vai ser igual ao número de mols que já tinha lá mais o número de mols de ar que estava na bomba só que como ele vai produzir ali n bombeamentos ele vai bombear n vezes esse n minúsculo b eu tenho que multiplicar por n onde o n é quem? é o número de vezes que ele vai bombear o ar da bomba para o pneu certo? então é isso que eu estou dizendo aqui que o número final de mols no pneu é igual ao número inicial mais aquilo que veio da bomba que é n vezes o número de mols que cabe ali dentro como que eu chego nesses números de mols? partindo do pv igual a n rt eu posso dizer que o número de mols de um gás perfeito contido num certo volume n é igual a p vezes v sobre r vezes t e aí jogando esse pv sobre rt na equação de cima vai ficar pressão final vezes o volume final dividido por r vezes a temperatura final igual a pressão do pneu vezes o volume sobre r vezes a temperatura mais a pressão na bomba vezes o volume dividido por r vezes a temperatura multiplicado pelo número de vezes que ele vai bombear aí eu tenho r em todos os termos cancelo a temperatura é constante igual a 27 graus Celsius em todo o processo ele está falando para a gente que a temperatura permanece constante opa aí está falando do volume mas ele está falando para a gente que o processo é isotérmico a temperatura fica sempre igual posso cortar a temperatura também cortou 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 e aí de tudo isso que está aqui nessa equação vou até reescrever ela pressão final eu já sei o volume final eu já sei que é o volume do pneu pressão inicial do pneu eu sei volume inicial do pneu eu sei a pressão na bomba eu também sei o volume da bomba eu ainda não sei mas posso encontrar e n é justamente que eu quero descobrir o número de vezes que essa pessoa tem que bombear o ar para o pneu vamos então fazer uma pequena pausa aqui para calcular o volume da bomba o volume da bomba é igual a área da base vezes altura porque ela tem um formato cilíndrico a área da base segundo ele é de 20 cm quadrados não é isso? sim está aqui 20 cm quadrados uma altura de 36 cm então vai ficar 20 vezes 36 o que é igual a 720 cm cúbicos 720 cm cúbicos equivalem a 720 ml vou escrever aqui 720 ml ou 0,72 litros agora meus caros é jogar os valores na equação e fazer a conta a pressão final que ele quer é de 6,3 atm vamos ficar 6,3 atm o volume final é o volume do pneu que não altera não se altera 2,4 litros que todo o ar vai para dentro do pneu 2,4 litros aí a pressão do pneu pressão inicial do pneu 0,3 volume do pneu 2,4 mais pressão na bomba uma atmosfera vezes 0,72 que é o volume vezes n a esse 6,3 vezes 2,4 vou passar o 0 3 vezes 2,4 para a esquerda subtraindo então o 6,3 menos 0 3 vai acabar dando a 6 vezes 2,4 fazer tudo bonitinho vai se não vai falar ué mas da onde saiu esse 6 ó 6,3 vezes 2,4 menos 0,3 vezes 2,4 é igual a 0,72 vezes n aí do lado esquerdo colocando 2,4 em evidência fica 6,3 menos 0,3 6 vezes 2,4 6 vezes 2,4 dá 14,4 então é isso mesmo 12 mais o início 14,4 igual a 0,72 então o número de bombeamentos é igual a 14,4 dividido por 0,72 o que é igual a 200 é isso ou 20 não 20 né então isso 20 então 20 bombeamentos 200 já é demais também né e consequentemente a nossa resposta correta é alternativa A esse exercício a gente pode classificar como exercício de mistura de gases né então mistura de gases quando você coloca dois gases diferentes no mesmo recipiente e finalmente fechamos galera resolvida a nossa lista de gases perfeitos uma lista bonita bacana bem grande espero que tenha sido bem abrangente aí pra vocês tenha tirado todas as suas dúvidas e que vocês tenham conseguido estudar bem treinar bem e se sentir seguros agora pra fazer as provas aí de vestibular e abordem esse assunto legal gente não esquece se puder dar um joinha aqui no vídeo se inscreve no canal compartilha com os amigos e a gente se vê nos próximos vídeos nas próximas listas de exercícios um abraço e até mais tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma